Vou ensinar hoje para vocês como fazer essa ligação desses quatro painéis de 150 watts em série paralela. O pessoal está me pedindo muito para que eu faça esse projeto com quatro painéis de 150 watts, então primeiro eu vou falar para vocês aqui como fazer as ligações e depois eu venho com um projeto completo do início até o final trazendo para vocês. Então já peço a você aí que está chegando, já deixa esse like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, clique nesse botãozinho vermelho aí, inscreva-se e venha aprender um pouco mais aqui sobre energia solar off grid e automações também que eu faço para esse sistema e diversos outros assuntos aqui sobre energia solar. Então pessoal, primeiro vamos ver aqui os dados técnicos desses painéis, são painéis de 150 watts pico, a tensão nominal desses painéis 17,91 volts, a corrente de operação 8,38 amperes, a tensão de circuito aberto 22,3 volts e a corrente máxima, que é essa chamada corrente de curto-circuito, 8,82 amperes. Então pessoal, vamos fazer aqui as ligações, certo? Primeiro, a primeira string, a primeira série aqui entre o painel 1 e o painel 2, então vamos pegar aqui o positivo desse painel 1, certo? Vamos pegar agora fazer a série aqui entre o painel 1 e o painel 2, pegando o negativo desse primeiro painel, conectando ao positivo do segundo painel e vai sobrar aqui nesse segundo painel negativo, certo? Feito aqui a ligação, a primeira série, a primeira string, certo? E aqui nesse caso, a ligação aqui entre o painel 1 e o painel 2, que é a ligação em série, como falei para vocês, aqui pessoal, será somada a tensão deles, certo? A tensão de cada um aqui, então, será somada aqui, 22,3 volts mais 22,3 volts vai dar uma tensão de 44,6 volts, tensão máxima, certo? Que a gente utiliza essa aqui, essa tensão VOC para fazer esse cálculo. E a corrente aqui, a ligação em série, soma apenas a tensão, o valor de corrente vai continuar. Então, se eu tenho 8,82 aqui de cada painel, é essa tensão que vai estar aqui, ó, é essa corrente na realidade que vai estar aqui no máximo, certo? Nessa ligação. Então, vamos fazer agora a segunda string, a segunda ligação aqui, a série entre o painel 3 e o painel 4. Então, primeiro, pegando o positivo, deixando ele próximo aqui ao positivo dessa primeira string, fazendo a série aqui, ó, entre o painel 3 e o painel 4, negativo do painel 3 com o positivo do painel 4, e sobrando aqui o negativo desse painel 4, e ele vem próximo a esse negativo aqui da primeira string. Então, pessoal, essa ligação aqui, ó, da mesma forma, é dessa primeira, né, a ligação aqui em série entre o painel 3 e o painel 4, né, os valores de tensão serão somados, certo? 22,3 volts mais 22,3 volts chegando aos 44,6 volts, e o valor de corrente da mesma forma permanecerá o mesmo. 8,82 amperes. Aí, aqui, a gente vai fazer a ligação final, aí agora sim, a gente vai fazer uma ligação agora em paralelo dessas duas strings, desses dois conjuntos. Então, pra isso, a gente vai fechar aqui os negativos, né, de um string e de outra, utilizando o conector MC4 aqui, Y. Esse daqui será o negativo, o positivo, pra fechar com os conectores negativos. O conector MC4 é macho, pra fechar aqui com os fêmeas. E aqui, outro conector MC4 em Y, né, esse daqui, o negativo, pra fechar com os positivos. O fêmea, pra fechar com os conectores machos, certo? Então, agora sim, vamos pra esse cálculo aqui, né. Agora, é uma ligação em paralelo. Então, se cada string tem essa tensão aqui, ó, de 44,6 volts, na ligação em paralelo, né, a tensão vai permanecer a mesma. Certo? Então, na ligação final aqui, ó, vai permanecer 44,6 volts de cada string, e agora vai somar a corrente de cada string. Então, se nós tínhamos 8,82 amperes de cada string, então 8,82 amperes mais 8,82 amperes, então teremos aqui, ó, 17,64 amperes. Então, aqui, ó, nessa ligação, no final aqui, a saída vai ter 44,6 volts e 17,64 amperes, que é o que vai descer aqui pra o controlador de carga. Então, pessoal, vamos fazer as ligações aqui, ó, o cabo negativo, chegando até o disjuntor descer, e o positivo, chegando até o disjuntor descer, que vai ficar aqui entre o controlador de carga e os painéis. Esses cabos, eu recomendo que você coloque cabos de 4 milímetros, que eles suportarão até 28 amperes. Apesar da gente descer aqui, ó, com 17,64 amperes, que até cabos de 2,5 milímetros, que suportam 21, 23 amperes, estaria legal. Mas, dificilmente você vai encontrar cabos pra sistema solar, né, cabos específicos com essa bitola de 2,5 milímetros. Então, já recomendo que você coloque ele aí de 4 milímetros, vai trabalhar até com bastante folga. E o disjuntor descer, bipolar, que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga, será um disjuntor bipolar descer de 25 amperes. Certo? Seguindo aqui com as ligações, negativo e positivo, chegando até o controlador de carga. E aqui, pessoal, a gente pode fazer agora a ligação do DPS, certo? Sim, outra dúvida, respondendo a vocês, é uma dúvida de muitas pessoas. Aqui eu tô chegando com a ligação dos painéis aqui, ó, por baixo, né, do disjuntor. Mas, tanto faz, certo? Eu chegar também por cima aqui. O que você vai ter que respeitar aqui é os polos positivo e negativo do disjuntor, né, que vai estar especificando nele aqui, né, dizendo quem é positivo e quem é negativo. Então, você tem que seguir apenas isso. Agora sim, a ligação do DPS você vai pegar após o disjuntor, certo? Tá chegando aqui, ó, entrando no disjuntor, então, no outro lado, é que você vai derivar os cabos pra ir até o DPS. Então, a gente vai pegar aqui, ó, positivo, vai levar até o positivo do DPS, negativo, até o negativo do DPS. No último vídeo, pessoal, eu postei um vídeo falando a respeito aí de DPS específicos pra sistemas off-grid. Pois é muito comum a gente ver o pessoal utilizando DPS com valores de tensão muito altos, certo? Valores de tensão de 400V, de 500V, de 1000V, né, que são mais específicos aí pra sistemas on-grid. DPS específicos pra sistema off-grid, ele deve ter uma tensão bem mais próxima do que a tensão que ele trabalha aqui pelas strings. Então, se controladores de carga MPPT, por exemplo, pra 24V, eles trabalham ali com tensão máxima de 100V, né, que é a tensão máxima que ele suporta, então, esse DPS, ele tem que ser aqui o quanto mais próximo dessa tensão, melhor, né, pra caso aconteça algum surto, passou um pouquinho aí dessa tensão, ele vai desarmar e vai proteger os equipamentos, né, pra não unificar aqui nem controlador de carga, nem baterias, nem inversor de tensão. Então, se eu utilizo um DPS que ele é de 500V, 600V, 1000V, então ele vai demorar um pouco mais a atuar, e ele pode sim, no caso de um surto, de um raio, ele danificar, mesmo com o DPS, ele danificar aí esses equipamentos. Então, lá no vídeo que eu passei, eu falo a respeito dos DPS da Clamper, né, que tem um DPS aí muito legal, DC, Clamper Solar de 150V, certo? Que ele vai ser adequado aí pra grande maioria dos sistemas off-grid, né, como falei pra vocês que trabalham com tensão em torno ali de 100V, máximo, então ele tá bastante legal, e eu falei do DPS também da Tyx, que é o que eu tô utilizando no meu sistema, que é justamente esse daqui, ó, esse cinza, que ele tem, desde tensões nominais de 12V, que ele trabalha até 48V, que é mais pra ligação de painéis de 150W mesmo, ligados em paralelo, né, que a tensão deles vai ser no máximo aqui, ó, 22,3V, né, então, é, tem lá a especificação dele com tensão nominal de 12V, e tensão UC, que é a tensão máxima de trabalho até 24V, então serviria pra um sistema com painéis de 150W ligados, todos em paralelo, e tem o outro de tensão nominal de 24V, né, e tensão UC de 44V, que também serviria pra esse sistema já, no caso aqui, ó, né, que a gente tem, na realidade, 48V, então serviria pra esse sistema que chega até 44,6V, mas eu utilizo pra esse mesmo sistema que tem aqui, eu utilizo um DPS desse, que é a tensão nominal de 48V e a tensão UC de 70V, certo? Então, se você quiser assistir, eu vou estar deixando esse vídeo aqui, o link dele na descrição desse vídeo, e também vai estar no card final, super importante, uma aula muito legal a respeito do DPS, bastante assunto, bastante conteúdo, que você vai tirar várias dúvidas. Então, pessoal, seguindo aqui, ó, né, saindo aqui após o DPS, né, vamos fazer a ligação do cabo terra, que ele vai vir até esse barramento, e também aqui é importantíssimo fazer o aterramento da estrutura dos painéis, então passaremos um cabo aí pela estrutura dos painéis, chegando até esse barramento, né, e desse barramentozinho aqui, onde tá as conexões aqui, vai descer um cabo terra até as hastes, né, do sistema de aterramento, esse cabo também, pessoal, ele é de 4mm, certo? Ele é igual a esse cabo que vai descer aqui na ligação dos painéis. Então, pronto, pessoal, finalizado, né, esse vídeo, mostrando a vocês aqui como fazer a ligação correta aí de 4 painéis de 150W, ligação em série paralelo, o que você vai utilizar, né, os cabos, o disjuntor, o DR, tudo certinho, como fazer a ligação dos cabos terra, e próximo a esses dias aí eu vou fazer projetinho completo, certo? Com o controlador de carga, com o inversor, tudo certinho, a ligação ali até a parte final. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita esse momento, já deixa o like aí pra fortalecer, se ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, certo? Inscreva-se, pra você continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre a energia solar off-grid, automações também que servem pra o sistema e diversos assuntos aí a respeito desse sistema de energia solar. Um grande abraço, fique com Deus, e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.